Na noite desta segunda-feira, um homem foi assassinado com golpes de faca. Infelizmente, ele acabou morrendo. O crime foi registrado na zona rural de Ipiranga, do Piauí. Ao vivo, detalhes sobre esse homicídio. Quem traz para a gente é a equipe de reportagem da Valéria Noronha. Valéria, mais uma vez, bom dia para você. Bom dia, Clebson. Bom dia para você que está nos assistindo. Clebson, esse caso aconteceu ontem à noite na localidade Catinga Grande, zona rural do município de Ipiranga, do Piauí. A vítima foi identificada como José Raimundo Leal e ele foi assassinado com golpes de faca. Segundo a polícia civil, o delegado Gregório Negreiros, que está investigando o caso, Esses dois homens envolvidos, tanto suspeito de ter cometido o assassinato, quanto a vítima, eram vizinhos e já tinham um histórico de conflitos entre si. A polícia conseguiu localizar o suspeito, que não teve a sua identidade revelada. Ele estava bastante machucado e foi encaminhado para o Hospital Regional daqui de Picos. E, de acordo com o depoimento colhido com esse suspeito, ele disse que estava voltando para a localidade, mais ou menos o volta aí das sete horas da noite, quando ele foi surpreendido com um pedaço de madeira na estrada. Ele estava de motocicleta e ele acabou tentando desviar, mas, infelizmente, caiu. Assim que ele caiu da motocicleta, foi surpreendido pelo José Leal, que começou a bater nele com um pedaço de madeira. Golpes que foram desferidos na região, principalmente da cabeça. E aí, esse suspeito andava com uma arma branca, uma faca, e acabou golpeando o seu José Leal para tentar se defender. De acordo com informações colhidas pela polícia, esse suspeito, ferido, conseguiu até ir até uma unidade de pronto atendimento lá em Piranga do Piauí. Mas, como ele estava muito ferido, principalmente na cabeça, foi levado, foi trazido para cá, para Picos, para passar por uma tomografia. E foi quando ele foi localizado pela polícia civil, que está investigando o caso. Ainda de acordo com essas informações repassadas pelo Jorge Negreiros, delegado de Inhuma, o suspeito não possui antecedentes criminais. Já a vítima, seu José Raimundo Leal, sim, já tinha um histórico de crimes. E eles já tinham essas discussões já há algum tempo como vizinhos. Então, o caso segue sendo investigado pela polícia de Inhuma. E, é claro que a perícia também realizou todo o trabalho com o corpo lá no local onde o José Raimundo Leal foi assassinado, povoado, Caatinga Grande, zona rural do município de Ipiranga do Piauí. Essas foram as informações que o Lebson volta com você.